A gente vai ser as 8 horas da noite, começando né E deixa lá, a gente vai começar a entrar em contato com o pessoal A gente já tem mais ou menos 20 inscritos, então já é uma quantidade bacana aí Vamos tá tentando fazer mais FT's por noite O pessoal tá sempre jogando aí Mas vamos aí, vamos continuando aí, próxima luta de hoje aí Buyu vs Pingo Opa, acabei Vou montar a sala novamente aqui Foi eu então né É, agora é você meu amigo, vai preparando aí Pô velho, não conhece a Mestre do Rio, né, e agora? Você se mata né, com a Mestre do Rio Vamos ver, vamos ver Pessoal, vê se o rapaz já chegou aqui Ele tava chegando em casa aqui, opa, já chegou Ele tá na ranking aqui, já vou chamando ele Enquanto isso, avisar galera, que final de semana É o Fighter Hill Pra quem ainda não se inscreveu aí Vai ter Street Fighter V Lembrando que no Street Fighter V lá vai ser CPT, né, vai ver pontos lá pra Capcom Pro Tour Então, quem ainda não se inscreveu aí Vamos se inscrever Se eu não me engano, a inscrição é até quarta-feira Até amanhã Então, tem que ser meio rápido o negócio aí Não pode Tá bobeira E vai ter muita gente Vai ter bastante gente que vai tá chegando lá O pessoal do São Paulo Vai ter o Mortal Kombat também Isso Não só o Street, mas o Mortal também vai tá forte lá Vai tá uma galera muito boa lá Se eu me engano, a narração vai ser por conta do Potó E o Caverex Porra, só as lendas? Só as lendas, cara Só as lendas lá Vai ser bem bacana, hein Vai ser massa E quem já depois quiser participar do Campeonato de Curitiba Que vai ser dia 1 e 2 de outubro Temos as inscrições abertas ainda O Treta, né O Treta Championship Vamos tá aí Dia 1 e 2 vai ter Mortal também Que eu vou tá organizando lá Transmissão pelo Combate com o Garena Isso Vai ter o Coffezinho 14 também Opa Pra quem ainda tá na raiva ainda É massa Todo mundo rodando a manete lá Sem parar Ninguém sabe nada Vai ser massa Quem descobriu o macete indescobrível Vai arrapar o campeonato Aquele macete que ninguém conhece Não, porque Eu acho que assim É complicado, né Que o personagem novo Eu acho que pode ter um pouco de vantagem Vamos ver quem que Você vai jogar com os clássicos Ou com os novos O que você achou lá, Buiu? Tem alguém que te interessou? Eu já quis, né Cara, eu achei essa Coffez Mais lenta que as outras E onde os normais Eles tem um valor muito maior Que tá 13, entendeu Então eu acho que bonecos Com bons botões Eles vão sobressair Certo E com bons golpes X também no neutro Eu acho que vai ser O grande chan aí Desse Coffez 14 Pode reparar que os jogadores pró Vamos com o Ramon Vou dar um exemplo do Ramon Se você tá acompanhando As estrelinhas O Ramon usa o O X-Mode No neutro E acabou, velho É isso aí E o Coffez 14 Se você ativar o O Max-Mode Batendo Você perde metade da sua barra, né Olha isso Você vai ter a barra inteira Então Você vai dar uma grande vantagem É isso aí, né Então o Coffez vai estar mitando Vai ser muito bom Eu tô bem na hype Tô esperando só chegar Amanhã Pra já brincar Você jogava de quê, Eusof? Você jogava de quê? Cara, eu jogava de Maturi Atena Iori Eu jogava de um time meio Credo Odiava, Iori Odiava a Atena Nossa, a Atena é pior Até a voz da Atena É feita pra te irritar Pra te tirar do sério Ela te zuneia E vai falando no seu ouvido Pra você ficar nervoso Cara, ela é bem chatinha Ela é bem chatinha Ela é zune mesmo, né É que você pode chamar de zune No Coffez aí Eu gostei, eu gostei Achei legal, hein Vamos ver, hein Galera, é só aguardar um pouquinho Que a gente só tava esperando Opa, já chegou O meu amigo Pingo Então, segunda luta da noite aí Vamos só acertar os placares aí Pingo Passa a minha vez aí Qualquer dúvida você me fala, hein Versus A-A-G Booyou Da onde que é o A-A-G mesmo, Booyou? Ah, já mortou, já, beleza Deixou no vácuo Vá lá, galera Deixando aqui Parando aí A hype da galera 5x5 Deixa eu voltar aqui pro chat Que eu tava meio fora aí, galera Tá aí, já voltando Voltando no chat Eu tô com um probleminha Não tô conseguindo Ver muito o chat Do Twitch Vindo a fila Ô, Booyou Ô, Pingo Booyou, se você tiver me ouvindo, cara Eu acho que você tá só mutado aqui Faz o teste da primeira partida Só pra ver se tá bom Se tiver bom, deixa ele matar Porque ele não tá acompanhando a stream E a gente já começa daí Mandar um salve pra galera do YouTube Que estiver acompanhando Mandar um muito obrigado Pessoal do Twitch Lembrando que Essa é a primeira A primeira vez Que a gente tá fazendo O combate de clube arena De Street Fighter V Espero que vocês estejam gostando Eu peço desculpa Por algum erro Alguma coisa Falha técnica aí Porque Cada um Joga vários jogos A gente tá tentando Dar essa oportunidade Do Street Do Mortal Kombat Do King of Fighters Também E todo mundo Tá podendo participar A gente vai tá crescendo aí Pegando outras pessoas Pra tá sempre Acompanhando aí E vamos lá Vamos ver se vai tá Boa conexão O pessoal vai fazer aquele famoso Leg Check Vamos ver Deixa eu avisar aqui A primeira é teste Eu acho que ele já entendeu Que é a primeira é teste Só testando Vendo como é que tá Se tá tudo certinho Quem quiser se inscrever Galera Eu acho que já foi colocado No chat Pra vocês Qual que é O link aí Das inscrições Do Combate de clube arena Versão Street Fighter V Quem tiver interesse De estar participando Nas segundas-feiras Talvez a gente abre Outros Outros dias também Mas é por enquanto Puta merda Eu acho que é Tomei sozinho agora Agenta aí Qualquer dúvida Fala aí que o moderador Dá uma força Aí Lembrando aí Quem curte o Street Que tá aí no chat No chat aí Dá uma força aí Sai no canal A gente vai tá Fazendo Nas segundas-feiras O Street Fighter V Vai ser bacana Sempre ver umas melhores Lembrando que Depois dessa FT As 9 horas Temos O Rei do Grid Nosso amigo Fangão Que faz um ótimo Stream De FT's Também Então Logo mais As 9 horas Começa o Rei do Grid Praticamente Acabando O combate Com a arena Já tem O Rei do Grid Então A gente até Passa um host Já vai Todo mundo Já acompanha Também Espero que Todo mundo Possa dar essa força E passar na brasileira De Street Fighter V Galera Bom Legs checados Aparentemente Tá normal Tá Delícia né O negócio aí Mais liso Lembrando que Que você pode Apostar Também Você pode Apostar E para fora da fila Isso Beleza E aí Sonec O cara O cara O cara Era bom de Nash O cara Jogou muito Muito obrigado Pelo Sonec Que participou Da primeira edição Do combate Com a arena Jogou muito Amigo Foi bacana Desculpa Não estou te respondendo O mais rápido possível Porque Na hora que eu estou Transmitindo É meio complicado De dar Toda atenção Pelo Whatsapp Alguma coisa Tá bom Mas desde já Já agradeço A todo mundo Que está acompanhando Que está se inscrevendo Que está seguindo o canal Dando essa força Para o combate Com a arena E bora lá Agora é valendo Pingo São Paulo A.A.G. Puiu Uma match Bacana Rio Contra Bird Vamos ver Como é que vai ser É uma match Meio complicada Ambos Tem várias ferramentas Para estar neutralizando O jogo do outro Vamos ver Como vai ser Fica ansioso É Biro A próxima Que vai começar Quero ver a revanche Mandar um salve Para o Biro Que deu uma força Na primeira edição O Alex acabou De chegar Também Vamos lá Boa Boa Ft Para os dois jogadores Vamos ver Começando Nossa O Biro Já começa Pulando Já pressionando Lembrando Que esse Bird Do É muito Acessivo Ótimo Pé Mas não conseguiu Fazer a comissão O Bird Estava pressionando Aqueles botões Dez de Deus Ótimos Botões Tentou Buscar Bagarrão De comando Não deu certo Ótima Banana Pressão Tentou Tentou O Biro Conseguiu Uma boa conversão O Biro Está pressionando No Tentou Tentou Converteu Converteu Nossa O Biro Agora Dezet Um O Biro Tentou 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 mais o greve, clico acima, bom plexo, mantém ali o birding na defesa, tentou um setup com o agarrão de comando, não conseguiu já manda o bullhead com barra ali, agora soltou latinha, ótimo agarrão com a ferrente ali, jogou no canto, deu um golpinho pressionando ali, o bullshard ali, olha os botão de deus desse personagem, pressão no canto, tá batendo tentou dar o greve, passando vazio, foi punido, já estoura o V-Trigger, faz o jogador, nossa no ultimo pixel ali, pinga ali mostrando ali que tá com paciência ali, gostando de ver, excelente FT, 1 a 1 pros dois jogadores aí, já começa na surpresa, o agarrão dá o golpinho ali, bullshard, pressão, vai pro jumpinho ali, consegue converter, ótimo carry, mas não faz a conversão conseguiu cortar ali, pra carregar o V-Trigger ali do bird, ótimo colpinho ali de D-G, acabou passando ali um pouco na altura ali, não conseguiu utilizar o lote aéreo, não conseguiu, pode ver que ele tá com dificuldade mais capaz de ser o golpe do bird, dá o guardão de comando e fecha, que dano se agarrou, que dano um a zero, bullshard, ag bullshard, começando muito bem galera, o birdão é muito bem posicionado, ótimas pressões aí, gostando de ver desculpa aí galera, vamos lá, em 1 a zero, bullshard, agora vai só pro latinha, vai pressão, vamos ver o que ele vai fazer uhhhh, boa escapatória, um bom jumpinho vai pressionando ali, bullshard usando botões, bom chute médio ali, tentando pescar alguma coisa pingou já deu volta ali, utilizando um bom pé ali, mudando bem, agora um cross ali acertando, esse cross do bird é chato pra caramba que ele tem um hitbox absurdo, ótimo, agarrouzinho ali com a corrente, tendo o quanto, pressionando vamos ver, ele vai pro agarrou de comando novamente, ótimo overhead, vai tentar fechar com o soquinho ótimo Tick Throw, agora ele tá com bastante dificuldade, ah não pudeu o meu head, agora, vai fechar e, jumpinho no chute fraco, gostei de ver ali, vamos ver, bullshard pressionando galera gostando aí, um ótimo bird, um ótimo comba ali, pra cima, chute forte, pegando um chute forte agora defende, não puniu o Tetsumaki, e o Pingo dá uma no Yaga pegando ali com o Shory X, gostando de ver, agora ele vai se estudando, indo pra cima podemos usar o Pocky Red, com o Bars, indo pra cima dela, prova nem que usa ali, aquele agarrãozinho de comando ali do, do bird, jogou no canto, vai fechar, ótimo, punição, nossa, não aconteceu, passou no vento vamos ver se ele vai utilizar o V-Skill, ah, boa, bullshard fecha novamente, usando o grab ali pode ver que, eu achei que havia jogada clássica do Ryu, que é o rasteira forte seguido de V-Trigger lá pra cancelar, gostei de ver, bullshard que tá jogando muito bem de bird aí, pode ser uma matchup bem difícil pra quem não tá acostumado pode jogar contra, e é um bird bem agressivo, pode ver que até agora não utilizou as correntes, em nenhum momento uh, passou direto, bullshard, aí boa punição do sweep ali, estudando, indo pra cima olha só, olha só, acabou acertando o Shiba ali, mas não converteu, novamente perde o combo ali, não consegue converteu vai jogando um pouco, fazendo uma vazinha e acaba errando ali, tentando pressão ali, também, bom pro V-T também, quer nem saber, vai pra cima, greve, pressão agora o lamento ali, pra não ser tomado, o agarrão olha só, novamente olha só, utilizando as barras, né pra estender um pouco mais o dano e agora, tá está estourada a B-Ski, tem um pouco mais de mobilidade vamos ver, vai ser estudando, vamos ver que que vamos fazer, uh estamos usando um plex fora do espaçamento correto e foi punido mais um round aí pro B-Yu vamos lá novamente começa tentando buscar aquele agarrão de comando corrente ótimo carry ali do P-Ping já pulindo, pressionando ótimo chute forte ali também B-Yu já responde jogando o canto Bull Red uh, não tem um espaçamento deslizando a banana e ele trepe a gente pode dizer que ele trepe na verdade olha só muito bem esse agarrão das correntes aí que é um agarrão de comando mas é bem complicado você tá defendendo ele novamente fechando mais um round 3 a 0 3 a 0 a AG Bull Red é galera interessante aí pra quem não tem conhecimento dessa match aí tá sendo severamente castigado aí vamos ver vamos ver mais um round aí 3 a 0 vamos ver se o P-Ping já tem um pouco mais de atuação bom, bomba ali então joga pro canto agora o P-Ping tenta passar mas ele tem um jogador um pouco mais agressivo ele vai pra cima tentando achar uma brecha o Anorak no índio da corrente foi cortado ali pelo P-Ping jogou banana vamos ver se ele vai induzir o P-Ping aí pra cima ali pelo menos cobre um pouco mais a área ali agora já tá um pouco longe não vai adiantar agora só novamente segura ai quase que converteu a posição ali chegou a pegar o lowzinho ali pegou o Bullhead tenta buscar a corrente no pixel hein quase buscou ali o agarrão jogou banana vai pressionar deslizou logo se converteu pegou o agarrão de comando vai ser destruído agora o P-Ping verde lado tenta matar vai doer vamos ver se vai apertar botão nossa excelente jogada ali utilizando o Bullhead com arma né porque ele tava estourado a vitril e ele já tem arma o primeiro round aí o Pingo gostei de ver essa é a adaptação oh não conseguiu o Bullhead o Bullhead já faz a punição o Bullhead já faz a punição correta não conseguiu uh agora ele pulou mesmo e foi punido pelas correntes nossa conseguiu pegar ali a distância foi bom já joga a banana ali não conseguiu o Pingo não conseguiu o Pingo quase pegou agarrão de comando não puniu o anti-aéreo estava pulando o Free ali agora sim ah não acreditou que ia pegar o Pingo ótimo o Bullhead punindo ali ó ó ó agora ele pulou o Grab já tem no canto vai doer dá um soco forte ali pressiona já estoura o Betrigue vai Farofa caramba funciona pode levar hein leva leva aí 0 0 1 a 1 esse round vamos ver agora vamos ver agora o Guiyu nossa deu um garrão no cara ali jogou latinha foi pra cima o Guiyu jogou o Overhead novamente tenta o Overhead não converge o Guiyu já pude severamente o Guiyu no canto agora vai ter uma acampação mas ele já manda o Shora ali subiu todo o Hitbox do Guiyu o Guiyu já tem no canto vamos ver quando vai vir o Agarrão da Galatinha tenta recortar acaba utilizando o Agarrão ali não competindo na conversão o Guiyu o Swift do Guiyu já estoura o Guiyu pra ser um pouco mais safe agora vamos ver se vai conseguir conseguir consegue posição vamos ver pressiona já dá um espaçamento de novo joga latinha dá um trade ali no vai estourar nossa ele fez não Guiyu joga demais pode ver que é um Guiyu diferenciado e eu vou ser bem sincero eu não conheço muitos Beards é de nível assim mas o do Guiyu tem se mostrado muito bom Kadir falando que pelo menos algum jogo ele tem que saber né vamos lá vamos lá já vai carregando ali comendo Smuggled Donuts bom chute bom chute médio ali esses botões são muito bons ganha muito entre muitas situações ele ganha ótima defesa ali do cross fazer com que o pigu tá espaçando bem ali novamente toma esse overhead que é um pouco complicado entender boa defesa do anti-air compare converte num bom time Guiyu não quer nem saber cara ele vai pra cima mesmo ele é um build que vai pra cima novamente toma ali e levanta um wake up e um head que eu nem sabia uh e foi o agarrão jogou no canto olha lá vai ver vai ver boa conversão ali do pingo a primeira partida do round que lembra que é match point pro Guiyu vamos ver se ele vai deixar essa melhor ou não pressionando vir pra cima bom agarrão agora a pressão olha só acaba um passamento um pouco errado conseguiu pro nick sweep ali o grab do Guiyu agora vamos ver como é que vai ser normalmente ele tenta o grab faz o cross under não pressiona acaba pulando no meio pra ver se pesca algum tipo de botão do Guiyu Guiyu apertando o forte não queria nem saber vai que pegue nossa arranca ali não sei como o Guiyu é pressionou essa jogada ele não conseguiu converter algumas vezes já esse agarrãozinho agora se vai ver converta ele estourou defesa não conseguiu converter ai que eu era punível pra matar e um round para o Pingo gostando ai que tá vivo na partida ele tá em adaptação 4 a 1 Pingo gostando de ver a adaptação do Pingo ai já será que ele vai virar vamos lá hein galera tá pegado é um matchup que ele tá tendo pouca dificuldade na verdade ai vamos ver vamos lá ainda é matchupoint ai para Guiyu hein vamos lá pressão ali do do Pingo indo pra cima ai deu um shimmy ali não foi pra cima acabou de me convertendo tá o Ifong esse chute forte do Yu Guiyu agora a intenção de de Hadouk do Pingo tá pulando um pouco com o Free mas o Guiyu acaba convertendo já jogou no canto ótimo agarrão de command ótimo cross também e matchupoint ai galera matchupoint Guiyu A.A.G. Guiyu vou dar um salve com o Moretti que chegou agora também prestigiar ai o Guiyu não tá utilizando muito os anti-aéreos do do Bird tá deixando até o Pingo pular pro Free vai ficar pressionando agora vai dar um bom conversão do Pingo no canto excelente tentou reversar mas ele deslojou o Grab pra cortar tem barra cheia tem Serra completo nossa vai doer se ele quiser finalizar não quis gastar Guiyu já devolve com o Bluehead ali já com barra que tem arma que vai pra cima do Pingo o Pingo tem cena cheia tá estudando tá estudando vai punir ótima leitura ali da punição do Pingo gostei de ver o Guiyu já devolve faz o cross excelente não quero nem saber já levanta e fala aqui é chores meu amigo gostei de ver o Guiyu mete um ponto outro o Guiyu mas tá tudo aberto tá indo pra cima tá bem agressivo ótimo Jumping neutro não apertou o botão já foi pro Grab pune novamente o agarro de comando ótimo faz a punição correta agora se o Guiyu utiliza o anti-aeron provavelmente ali o Pingo ele utiliza muito bem o Guiyu que dá esse PR aí tá estudando tá explorando até o momento tá com duas barrinhas ali dá pra fazer um estrago legal ótima leitura ali do barrão de comando ali do Bird tá indo pra cima tá pulando agora não tinha barra excelente vai finalizar ai cabelo no botão de sumac não converteu o Bingo ali e 2 a 4 Pingo é galera tá fazendo adaptação aí tô gostando de ver 4 a 2 Guiyu vamos ver como é que vai ser se o Pingo consegue reverter a situação aí que parece que ele já tá fazendo o download aí A.A.G. Buiyu tá a uma partida de fechar tá jogando bem agressivo aí mas vamos ver hein galera se já dá pra fechar vamos ver vamos lá começa bem já começa indo pra cima pulando tentando o débito com as correntes não consegue pressionando chute médio ali vendo se pesca algum algum botão ali ótimo chute médio seguindo o Tetsumaki pra jogar um no canto já faz a posição correta ali, joga a latinha, tenta buscar, ele tá utilizando bons pulos neutro ali para pescar esse grebe aí do buru, ótima conversão do plex, pressionando, ótimo anti-air de deus, 3, 4 frames de pé ali, soco fraco né, e ele novamente erra a conversão do pull head do cílio lá, agora sim, tem que saber, wake up, bull head, testando o jogo de canto, faz um agarrão, mais um combo vai matar, ai não pega, eu não acredito, caramba, acaba não acertando ali o shoryu, mas tá aqui no match point aí, buiô, tentando pegar o bull charge ali, e não quer saber, já vai mandando o shory ali, tá vendo como é que é o jogo do bull, tá um ponto longe, tem que ter esse jumpinho aí, faz o cross under ali, não consegue linkar, né, conversão de combo ali após os dois socos médicos do ryu, agora tá no canto, é um lugar complicado, tem que sair daí, faz o cross under lá, sai nas costas, tenta o grab ali, não tem dia deitura, ai novamente o ifa ali, o chute, agora vai doer, não, que ele cancelou, ótima versão ali, caramba, velho, tá tendo um pouco mais de sorte, aí, agradecer a todo mundo também no follow, aí, no canal, aí, lembrando que nas segundas-feiras temos Street Fighter 5 aí, quem quiser, a gente pode tá passando a página no Facebook aí, pro pessoal tá, seguindo toda, agenda do canal aí, a princípio, Street Fighter 5, Mortal Kombat X e, qualquer coisa, tá, vamo lá, mete o ponto ainda pro bull, bull, fluindo pra cima, full, a barra ali, kritical art, pressionando, entrando bem na mente ali, ótima posição, agora o bull, consegue, bom dano ali, nossa, que foi aquilo, conseguiu escapar ali, brigar, rampo nenhum, eu sabia que davaw escapar ali, bull, apertando botões ali, tentando buscar alguma coisa, Se o King acertar um combi ali, ele vai usar aquela barra, vai usar ele, agora vai, não foi porque ele defendeu, ele tem V-trick, tem barra cheia, vamos ver como vai ser jogada, utiliza o boot charge para ele estar com alguma coisa de jogo, seguido de overhead novamente, já inverte a posição, vai ser punido, não foi punido, caramba, ai vai punir, agora vai quebrar, meu Deus, que final, nossa, que virado, e agora? Ai meu Deus do céu, esses caras que é matar do coração, meu Deus, suei agora, caralho, ele vai agarrar, olha, gente, que final de FT, emocionante, ele é a mãe, eu achei, ele te usou do Hill ali de parry, a bala, a bala total, cara, ele te usou ótimos parry ali, gostei de ver, gostei de ver, caralho, ele te joga muito, é, agradeceu os dois jogadores, Acho que eu buguei no começo ali, senão eu ia perder, se fosse umas FTDs, eu acho que eu ia pro saco, ó, Cara, ele começou a fazer uma adaptação muito bacana, excelentes conversões dos dois jogadores ali, gostei de ver, Tá de boa, tá de boa, queria agradecer a todo mundo que acompanhou até agora, Muito bom aí, hoje foi o primeiro combate de clube arena aí, espero que vocês gostem, agora a gente colocando um pouco aí o Street Fighter 5 aí nas segundas-feiras, Pra todo mundo aí dar uma força, lembrando que amanhã teremos Mortal Kombat, né, segue a programação normal, Mortal Kombat às 10h30, Entre hoje e amanhã a gente já vai postar a line up de quem vai estar jogando, e quarta-feira, a gente vai estar colocando o KOF 14 aí, farofa live aí, vai ser farofa total, sala aberta aí, vai ser bem legal, Agora, quem quiser continuar seguindo aí, um pouco mais de stream de Street Fighter 5, eu recomendo aí, é, quem ainda não tem nenhum canal aí, Agora vai ter a stream do Fangão, a stream do Rei do Grid, uma stream do Amigo Nosso aí, eu recomendo que é uma stream bem técnica também, vai ser duas FTDs aí, Eu não sei se você já tá online, se não a gente já vai dar um host pra ele aí, o pessoal vai pular lá direto, mas é isso aí galera, Quer algumas considerações aí, ou, o Buiu, o que você achou do primeiro dia aí, como é que foi? Eu queria falar que essa primeira que teve aí eu joguei, mas as próximas eu vou narrar, e eu vou arrumar um jeito de não cair, e vai ser bem mais legal do que foi hoje, Hoje foi boa, mas vai ser muito melhor com certeza, e que a gente vai jogar tudo aqui, se é jogo de luta, dois paralelos brigando, e joga tudo, O negócio é se divertir, e é hype É hype galera, muito obrigado aí, espero que vocês dê um host aí pro nosso amigo aí, o Fangão, e é isso aí, obrigado a todo mundo aí que curtiu até agora, Segunda-feira tem mais, novos jogadores aí, vai ser hype pra caramba hein, e quem puder, dá uma força lá, seguir o canal, Se inscrever, que é importante também, e é isso aí, até segunda-feira, sigam o canal aí, ô Ed, se puder dar um host aí, valeu, fui!